Fala turminha, como é que vocês estão aí? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui da minha oficina. Hoje eu tô com uma Ford Ranger aqui e ela tá com uns barulhinhos aqui, né? Tá com um trocinho meio estranho ali. Nós vamos ver o que aconteceu nessa roda aqui que tá tenebroso. Ó, a Ford Ranger, né? É uma XRT, diesel. Tecnicamente, 4x4, o pessoal arrancou 4x4 da frente, mas tudo bem, anda igual. Aí a gente vai olhar aqui, olha só. Coisa feia, hein? O rolamento tá caindo. E agora, ó... Mais pivô caindo. É, turminha. Parece que nós vamos ter uns trabalhinhos por aqui. Então vamos lá, bora desmontar isso aqui e ver o que a gente vai encontrar aí. Tá feia a coisa. E olha aí, gurizada, a zona que eu fiz aqui agora, ó. Peça, chave, tudo, sim, é. Tô trabalhando que nem rato, né? Trabalhando agachado. Esse elevador aqui não é de caminhoneta, então assim, ó, tô até 50 centímetros que pode. Então, beleza. Vamos trabalhar agachado. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso aqui. Tá parecendo eu isso aqui, né? Credo! Deixa-se uma má impressão, né, mãe? Beleitinho, ó. Essa aqui passou pela faixa de Gaza. E o cubo de roda, né? Quem quer comprar uma ranja, tá aí um cubo de roda. Troca-se completo o cubo, tá? E um cubo desse, dá pra comprar um fusquinha aí, baleadinho. Caro isso aqui pra caramba, gente. Quase mil reais. Então, chora. Então aqui, ó, o cubinho aqui tá chegando, tá? Já veio algumas peças pra nós, é difícil de achar o modelo correto. Mandaram até um roda-livre quando eu digo que o carro é 4x4, não é 4x2. Ó, o pessoal aqui é complicado mesmo. Por isso que eu quero ir embora. Olha só. É... aqui já chegou pra nós a bandeja superior, né? Cipozinho bacana. A bealeta que faltava. E o terminal de direção que tá aqui, ó. Show de bola. Todas marquinhas boas. Ih, esqueci de tapar a marca aqui. Não tem problema. A gente não vai fazer propaganda de marcas por quê, turma? Vem cá, eu vou virar câmera que a gente conversa. Por que que a gente não vai fazer mais propagandas com marcas? Por quê? Por quê, Marco? Por quê? 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 O seguinte fato. É... A gente acaba influenciando as pessoas a comprar essa marca. Como aconteceu com alguns produtos que eu usava. Aí as pessoas compram a marca e usam. E eventualmente pode dar um problema. Daí elas vêm aqui no canal assim, pô cara, tu me enganou. Eu comprei uma marca acreditando em você. E a marca deu problema. Então eu já perdi a confiança em você também. As pessoas entendem uma coisa assim, ó. Que marcas, produtos, peças, serviços, tudo pode dar um problema. Ninguém tá livre. Ninguém é 100%. Claro que umas dão mais problema que as outras, né? Só que o momento que a gente fica botando muita confiança numa marca, a gente bota muito valor numa marca, induzindo as pessoas assim, ó não, compra, usa, que é a melhor que tem. Essa marca dá um problema e a pessoa fica chateada com a gente. Então como eu não quero carregar a responsabilidade de qualidade de marcas, a gente não vai mostrar mais. Beleza, Eduardo? Pode saber que eu vou trabalhar com a melhor marca possível, mas não faço mais propaganda. Vamos lá então, galerinha. Tirei a balança aqui, ó. Quero mostrar pra vocês. Olha ali, ó. Olha só. E a outra aqui. Firmezinho, né pai? É isso aí. E lá já chegou o nosso cubo novo, ó. Já instalado e instalado. Três parafusos por trás. Botei a almocinética. Porca na frente. Só que como esse carro já não tem mais o 4x4, foi desinstalado. A almocinética é só o corpo pra ficar segurando o rolamento, né? Triste, mas é a realidade do carrinho aqui. Já instalar, instalar também, nossa beleta. E ali, nosso terminalzinho de direção já tá lá também, ó. Então agora vamos só instalar aqui a bandeja superior. Parafusar tudo e pau no gato. E tá aqui então, turminha, ó. Já temos a bandeja parafusada lá em cima. Temos o nosso cubo rolamentado aqui novo, tá? Esse cubo aqui, eu posso até passar o código dele pra vocês. Mas eu já passo aí, já vou olhar daqui a pouco. Terminal tá ali, ó. Por que que eu não parafusei ele ainda? Porque agora eu vou puxar isso aqui tudo pro lado, tá? Vou instalar o disco de freio, que é só encaixado aqui. Instalar a pinça de freio, parafusando com os dois parafusinhos 15 aqui. Parafusou direitinho, aí eu volto e encaixo o terminal. Fica mais fácil de trabalhar assim. Aí depois só encaminhar a casa de alinhamento, fazer um alinhamento de direção. E consertar a cambagem que sai fora ali em cima. Porque aqui tem regulagem em cima também. No mais é isso aí, valeu. Até daqui a pouquinho a gente vai finalizar e dar uma voltinha com ela. Então turminha, a roda já tá no lugar. E vamos ver os barulhos? Ó. Não tem mais aquela folga aqui, né? Então vamos escutar agora o rolamento. Crip, crip, crip. Não tem mais barulho. Então... Tá fechada a conta. Passar a régua e faturar os pilinha. E esse aqui tá no bolso. Vamos conversar aí. E é isso aí, gurizada. Nosso vídeo vai encerrando, vai ficando por aqui. Se você gostou, já chega sentando aquele dedo no like. Tira suas dúvidas aqui nos comentários. Na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais. Se você conhece algum amigo que tem um arranjo e tá fazendo barulho, indica esse vídeo pra ele. Provavelmente seja o mesmo problema. Então... Vamos comprar aqui. Se inscreve, curte, compartilha, comenta. E fui! Tchau! 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 Tchau!